Vamos lá, recebeu outra pergunta aqui, se depressão pode causar dor, né? Então o que acontece? Normalmente, quando a gente fala de dor, a gente já pensa no ombro, articulação, coluna, mas assim, a dor é toda modulada no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E uma série de doenças de ordem mental, elas modulam o que a gente sente de dor, né? Então, normalmente, o paciente que tem transtorno de depressão, ele tem depressão, ele tem um quadro de dor associado, de diversas ordens. Pode ser um paciente que tem um problema na articulação, tem dor lombar, e aquilo se agrava pela doença dele. Tanto que eu costumo dizer para os pacientes, às vezes, a gente nem sabe se é causa ou consequência, né? Se as pessoas com dor crônica, elas aumentam a incidência de depressão, ou a depressão acaba sendo uma causa também de modular e piorar esses quadros álgicos, né? Tanto no quadro de dores articulares, né? Que eu estou dando destaque na lombar, porque é o que eu mais lido, né? Cervical também, mas também isso pode modular outras localizações, como por exemplo, a enxaqueca. Então, às vezes, é comum a gente encontrar pessoas com o quadro de enxaqueca, né? Associado a isso, ter quadro depressivo. E uma coisa curiosa é que não adianta, às vezes, se tratar uma dor sem tratar a doença de base. Então, se o paciente tem esse quadro, né? Se tem esse transtorno de ansiedade, você tem que sim tratar conjuntamente o quadro depressivo. Por quê? Porque senão, esse paciente vai ter uma piora, ou não vai ter uma melhora adequada desse quadro de dor. Porque a depressão, ela acaba modulando e piorando esse quadro de dor. E a gente vira e mexe, tem que envolver outros profissionais no tratamento desse paciente, né? Às vezes, tem que envolver o psiquiatra, às vezes, a gente tem que envolver o médico da dor, às vezes, a gente tem que envolver o psicólogo, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de dor, né? A gente fala muito desse tratamento multidisciplinar. Óbvio que nem todo mundo vai precisar, né? Às vezes, tem um paciente com enxaqueca, você dá um remédio, faz profilaxia, ele tá bem. Mas, às vezes, no contexto de um paciente com depressão, que você, conversando com ele, você nota na consulta, você também, você faz umas perguntas diretivas, ele informa aquilo. Se você não vai tratar a depressão de forma adequada, ele não vai melhorar do quadro de dor. Ou vai começar a tomar remédios de níveis muito altos, porque a dor não tá melhorando, né? Então, às vezes, você tem que ir na causa do problema. Ou tratar essas doenças que ocorrem de forma associada, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.